Oi, oi, oi! A gente está tentando fazer há dias um vídeo com as gafes do presidente Bolsonaro e do seu governo nesses últimos 100 dias. Temos um problema, é muito difícil escolher as 10 piores ou as 10 maiores gafes de Bolsonaro. A gente bem que tentou, vamos ver? Número 1, Golden Shower. E depois, o que é Golden Shower? E depois, apagar o Golden Shower. E por aí vai. Número 2, ministra Damares dizer que meninas usam rosa e meninos usam azul. E nós tendo o janeiro mais sangrento da história do país de violência contra as mulheres. A gente quer políticas sérias de enfrentamento de violência e de combate ao desemprego das mulheres. Não queremos saber de cor de roupa não, ministra. Nazismo é de esquerda, saindo do museu do holocausto em Israel. Na verdade, o presidente foi corrigido pelos alemães, pelos judeus, mas ele parece ter dificuldade de entender aquilo que ele não concorda ou não gosta. Slogan de campanha política nas escolas. Fazendo de conta que tem um amor profundo pelo país, porque o amor dele é fake, ele bate até continência para a bandeira norte-americana, o presidente orientou o seu antigo ministro de educação, porque esse ministro já foi demitido, a fazer as crianças repetirem o seu slogan de eleição na campanha, como se todas as escolas fossem comitês eleitorais seus, mas não são. O juiz Sérgio Moro com aquele calendário para provar que a data era a real e ele existia. Tipo assim, se eu colocar que hoje é 25 de dezembro de 2020, eu não estou no futuro, viu, gente? Não existiu ditadura militar e os atos do golpe e a tortura foram só alguns excessos. Fal de arara, rato invagina de mulher, crianças sendo levadas para ver, presenciar a tortura e os resultados da tortura de suas mães e seus pais não foram equívocos, foram crimes bárbaros, presidente Bolsonaro. E ir para a reunião em Davos e falar só seis minutos, ele achou que Davos era o Twitter, que ele fica ali, 140, 280 caracteres e lacrou. Não, era um espaço sério para ele apresentar as perspectivas para o país. Não deu porque não tem nenhum programa sério para o nosso país. E o ministro Onyx Lorenzoni, meu conterrâneo e colorado, assim como eu, que comparou as armas com os liquidificadores. Eu, inclusive, parei de deixar minha filha ir brincar em casas com liquidificadores, porque elas são muito perigosas. O Onyx mostrou que não entende nada sobre segurança pública e sobre as razões pelas quais nós queremos que as armas sejam usadas só por aqueles que sabem usá-las e que têm obrigação de fazer segurança para nós todos. E os filhinhos do presidente, 01, 02, 03 e tem o 04, aquele que namorava a filha do assassino de Marielle Franco. Vocês viram? Eles mandam no governo e desmandam. Nunca na história desse país uma família mandou tanto. E o mais grave de tudo, presidente que é solidário, a humorista que pratica crime de ódio na internet e que fica quieto e se esconde quando um trabalhador recebe 80 tiros do Estado no seu carro. Como vocês viram, é muito difícil escolher as gafes do presidente Bolsonaro, porque ele próprio parece ser uma gafe tentando presidir o Brasil.